Fala aí molecada, beleza? Aqui é o Madasa e hoje eu estou aqui com o Primal Carnage Mas eu estou nessa parte do menu para mostrar para vocês o porquê que eu não estou gravando o Primal Carnage Tem acontecido uma coisa, olha, quando eu vejo aqui no server browser eu não estou encontrando servidor nenhum Isso já faz uma semana, já aconteceu comigo de eu não encontrar servidores Aí eu saia e entrava de novo ou esperava um tempo e ele voltava ao normal Mas agora eu não estou encontrando mesmo, eu já desativei o Firewall, já fiz de tudo e eu não consigo encontrar servidores Então galera, é por conta disso que eu não estou conseguindo trazer o Primal Carnage aí para vocês, tá? Eu vou dar uma pesquisada, eu pesquisei o que poderia ser, mas parece que é um bug Eu perguntei para algumas pessoas e elas estão tendo o mesmo problema Então, se vocês têm esse problema e conseguiram resolver de algum jeito, quer me dar uma dica? Por favor, dê a dica aí de como é que eu consigo consertar isso Beleza? Então, um abraço, tudo de bom e é isso aí Beleza? Então, um abraço, tudo de bom e é isso aí Então, um abraço, tudo de bom e é isso aí